Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Me conta aqui uma coisa, como é que tá a barriguinha, hein? Sinceramente, você que é mulher, aquela pochetezinha tá incomodando? Você que é homem, tem pochete ou tem uma barriga de tijolo, de melancia? Ou aquela boia do lado? Você que é mulher, quando você coloca aquele vestidinho colado, como é que fica aqui embaixo? Parecendo uma gestante? Pessoal perguntando se você tá grávida, se você tá? Situação, hein? Pois é, se você tem uma pequena barriga, fica aqui comigo até o final, que eu vou te falar de nove alimentos que vão te ajudar a perder essa barriga. Que vão verdadeiramente secar seu bucho. E olha, pode ter certeza que esse vídeo é um convite pra você emagrecer sem lá grandes esforços. Já confere se você tá inscrito, se não tá inscrito, se inscreve. Verifica o teu sininho, se o teu sininho tá ativado. E não se esquece de deixar o teu like, que é tão importante pro crescimento do nosso canal. Então, quero muito que você assista esse vídeo e anote quais desses nove alimentos você consome. E se você não consome os nove, você vai ter que comprar e começar a deixar a tua casa e consumir todo dia. E o primeiro deles é a chia. A chia tá sempre passeando aqui no canal. Ela vai, ela volta, graças a Deus. Mas não é só graças a Deus, não. É graças também aos benefícios da chia. E olha, vários estudos associaram a chia, a perda de peso e, consequentemente, a perda de barriga. E o motivo tá na combinação de fibras e do ômega 3. Enquanto as fibras promovem pra aumentar a saciedade, ou seja, você vai ter menos fome. Mas não só isso, as fibras também ajudam o intestino a funcionar melhor. O ômega 3, por sua vez, ele trabalha ajudando o cérebro a controlar o apetite. Então, o alimento que combina o controle do apetite com a saciedade e o intestino não pode ficar de fora dessa lista. Então, coloque a chia na sua rotina. E olha que eu tô falando apenas dos benefícios da chia pra perder barriga. Procura aqui no canal, não só sobre a chia, mas praticamente vários alimentos que a gente vai falar aqui. Tem também vídeo só sobre esse alimento no canal. Então, você vai fazer o seguinte, vai fazer maratona da ansiebra depois desse vídeo. Você vai ver esse vídeo, vai anotar chia, tal, tal, e vai procurar se tem vídeo sobre cada um deles pra aprofundar o teu conteúdo. E o segundo alimento que ajuda a perder barriga são as pimentas. As pimentas ajudam a emagrecer porque elas fazem parte da lista dos alimentos termogênicos. O que é um alimento termogênico? É um alimento que aumenta o teu metabolismo, acelera o teu metabolismo. Inclusive, fazem você emagrecer durante o dia, muitas vezes sem fazer exercício. E aí, a redução da barriga é consequência. Você conhece pessoas que nem fazem tanto exercício assim, mas não engordam? Então, observa a alimentação dessas pessoas. Se não tem pimenta, se não tem chia, são pessoas que cuidam da alimentação. E ainda há indícios de que as pimentas ajudam no processo de digestão. Mas lembrando que pimentas não devem ser consumidas, principalmente em excesso, por pessoas que têm problemas gastrointestinais, como gastrite, esofagite, síndrome de má absorção intestinal, hemorroida. Como também pessoas que são muito sensíveis a pimentas e pessoas com pressão alta. Ou seja, a melhor coisa é a moderação. Terceiro alimento que ajuda a diminuir barriga é a quinoa. A quinoa é um alimento bastante completo do ponto de vista nutricional. Ela contém uma alta concentração de proteínas e fibras. E como vocês já sabem, as fibras são substâncias que ajudam a manter a saciedade. Ou seja, você não vai ficar biscando o alimento todo o tempo. Quando começar a colocar a quinoa na sua alimentação. E as pesquisas ainda apontam que a quinoa é um aliado para manter os níveis de colesterol equilibrados. O quarto alimento que vai te ajudar a perder barriga é o chocolate amargo. Segundo a pesquisa realizada na Universidade Real de Copenhagen, lá na Dinamarca, você comer um tablete de chocolate amargo em jejum tem um efeito tão potente, quando eu falo tão potente em várias coisas, mas basicamente na saciedade. Mas é tão potente que essas pessoas costumam ingerir até 15% a menos de caloria durante o dia. Mas veja bem, o chocolate tem que ser amargo. E outra coisa, com bastante moderação. Você não pode ficar comendo chocolate o dia inteiro para emagrecer, senão vai engordar mesmo. Então não vá sair por aí dizendo que Dr. Dayan liberou chocolate. Não fez isso. Aliás, você pode comer o tanto que você quiser, mas sabe que vai engordar. Então coma com moderação que você vai realmente ajudar a perder sua barriga. Quinto alimento é a linhaça. Se você comer linhaça no café da manhã, você vai descobrir que é um excelente alimento para diminuir sua fome durante o dia. E essa é a informação não dada por mim, mas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Geralmente é Massachusetts, Harvard, Rio de Janeiro, meu irmão. E qual vai ser a consequência de você manter a saciedade maior durante o dia? Perda de peso, principalmente o peso que vem da gordura abdominal. Mas, gente, tudo isso decorrente a super concentração de fibras que tem na linhaça. E além da saciedade, essas fibras vão fazer com que seu intestino trabalhe melhor. E o intestino trabalhando melhor, provavelmente você vai fazer cocô todo dia. Vai ser uma mulher e um homem mais feliz, mais pleno e também mais desinchado, mais desinchada. E muitas vezes a barriga está grande por inchaço, por gases, por líquido. Sexto alimento que vai te ajudar a perder a barriga é o chamate. Esses dias eu fiz um vídeo sobre chamate, você assistiu? Pois é, essa bebida possui uma quantidade de calorias muito baixa. E possui muita cafeína. E cafeína acelera o metabolismo e a consequência disso é queimar gordura. É a mesma coisa que fazem os termogênicos. E você pode tomar o chamate quente ou frio. Mas é muito importante você evitar o uso do chamate à noite, porque pode te dar insônia. E se você não relaxa, não dorme bem, você engorda. Então não vai adiantar nada você querer emagrecer usando chamate à noite, porque você não vai emagrecer. Vai engordar, muito pelo contrário. Sétimo alimento para perder barriga, suco de limão. Ou seja, comece o seu dia já com suco de limão no café da manhã. Você já deve ter me ouvido falar muito de limão, né? Pois é, gente. É importante isso você colocar limão no seu dia a dia. Você pode misturar o suco do limão, o sumo do limão com água morna. E você pode usar isso, inclusive, durante as refeições, porque vai ajudar no processo digestivo. Outra maneira que eu falo muito aqui no canal, é você misturar o sumo de um limão com um litro d'água e beber durante o dia. Quem sabe se você não vai trocando refrigerante no almoço por água com limão. Até água com gás é melhor do que refrigerante. Então água com gás e limão pode ser um substituto enquanto você não tira o líquido das refeições. E você pode potencializar mais ainda colocando uma pedrinha, um pedacinho de gengibre dentro da tua água diária. Só não pode fazer isso, não pode usar gengibre depois das 18 horas, que você pode não dormir também. Oitavo alimento é o vinagre de maçã. Vinagre de maçã também tem vídeo aqui no canal. Você pode aprofundar um pouco mais depois. Pois é, o vinagre de maçã, além de ajudar a derreter a gordura, ele também vai controlar o teu apetite. Mas olha, use no máximo duas colheres de sopa por dia. Você pode colocar em salada, você pode colocar em suco, você pode misturar com água. Você pode pegar um copo de 250 ml de água com uma colher de sopa de vinagre de maçã, de preferência orgânico. Tomar duas vezes ao dia. O gosto não é uma coisa muito familiar à nossa cultura não. Mas se você está querendo emagrecer com alguma coisa, com sabor tutti-frutti, esquece isso. Nono e último alimento para você secar sua barriga é o ovo. Claro que tinha que parecer o ovo. Se o ovo for consumido na quantidade certa, vai te oferecer muita coisa. Zinco, cálcio, ferro, ômega 3. Tudo isso ajuda a queimar a barriga. Então começa o teu dia de manhã com omelete. Isso vai te dar saciedade, pelo menos até a hora do almoço. E aí você não vai ficar naquela compulsão alimentar a manhã inteira comendo. Apenas evite o ovo frito, tá certo? Não só o ovo, mas alimentos fritos. A fritura desenvolve a produção de substâncias cancerígenas. Então vamos evitar. Claro que o ovinho frito, aqui e acolá, não vai fazer mal. Não é isso que vai te causar câncer. Então dê preferência ao ovo mexido, ao ovo cozido, ao ovo poché. E eu sugiro que você no máximo, no máximo, estou falando estourando, coma 4 ovos por dia. O ideal é que você coma entre 2, 3, 4, mais ou menos isso. E se você quiser comer ovo frito, muita vontade, faz como eu. Eu adoro ovo frito. Então eu prefiro usar manteiga ghee ou óleo de coco. Gosto mais ainda da manteiga ghee, que são opções mais saudáveis. Aí eu te pergunto, você anotou os 9 alimentos que vão fazer você perder barriga? Se não anotou, anota aí. Chia, pimentas, quinoa, chocolate amargo, linhaça, chamate, suco de limão, vinagre de maçã e ovos. Mas olha só, tudo tem que ser consumido com moderação. Nada de comer um monte desses alimentos pra emagrecer que não vai adiantar nada. E claro, você vai combinar com outras coisas pra ter mais resultado ainda. Um exemplo de uma técnica que eu combino com essas alimentações e que me traz grandes resultados é o jejum intermitente. Você conhece a técnica? Você ainda é daquelas pessoas que acreditam que ficar sem comer um determinado tempo faz má saúde? Pois então eu te convido a conhecer o meu livro digital sobre jejum intermitente. Nele eu explico passo a passo de como fazê-lo. Gente, e aqui pra nós a indústria alimentícia nos enganou durante tanto tempo que a gente tem que comer 3 em 3 horas, 3 em 3 horas. Então chega disso. Clica no link que tá na descrição desse vídeo. E você vai conhecer tudo o que você vai ganhar quando começar a entender nesse nosso livro digital sobre jejum intermitente. E claro, faz maratona da Anciebra, tem um monte de vídeo nesse canal sobre jejum intermitente também. E outra coisa, desses 9 alimentos que eu tô falando aqui, qual deles você costuma usar no dia a dia? E qual é o que tá faltando você começar a usar? Compartilha esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Principalmente quando tem aquelas gordinhas, barriguinha de pochete. Em caminha você vai ajudar a bichinha a não ser mais chamada de grata, tá bom? Grande abraço, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho